Hoje é o dia da faxina nos venez aí, ó, enquanto a minha bateria aguenta, ó, Demiata, Vitor, Pau de Miola, Paco de Lucia, Dolphin, Jethro, ó, Patrick Moraes, Styx, Pat Metheny, Yes, Cobb Steel, Vinícius, Tridog Night, Pink Floyd, Indecorte, Dança da Luna, o Camel, String Miller Band, Beatles dá uma porrada aqui, ó, Creedence, Woodstock Triplo, Woodstock Triplo, É, meu cara, dois segundos tem que fazer, ó, Atomic Rooster, The Hollis, Machine Hand, Steve Hackett, Terço, Kate Emerson, Triplo, ó, Black Sabbath, Santana, Jethro, Switch, Charles Daniel Band, O, Straubis, Kansas, Muita Coisa Boa, King Floyd, Alceu, 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 América Rocha, E aí, só coisa boa, Renascença, Demu de Bruce, Camel, de Purple, Duplo, Renascença da Distrito, Primeiro, é só uma parte só, Detro Tour, Detro, Detro, Xangai, Marília, o primeiro lançado pela Fluminense, Marília aqui, tem um símbolo da Fluminense nele aí, não, outro, nesse aqui não, acho que é um outro, Gelo com ponti, ó, Black Sabbath, Sala do Som, lembra disso? É muita coisa, cara. E aí E aí E aí Obrigado.